O filhotinho está com o comportamento das aves já adultas e a sobrancelhozinha já está eriçada, o biquinho, a plumagem já está começando a ficar mais parecida com a da ave adulta, o rabinho está crescendo por trás, um pouquinho bem desconfiado, o olhão aberto, parece uma cobrinha com esse caviel, está aqui em 26 dias hoje essa figura, 56 dias que eu estou acampado aqui e é isso aí, vou passar a mão nele para vocês verem como ele é, eu estou bem mais acostumado, ele é um pouco mais bravo, já a ave, só coisa linda, essa mão na ave adulta ela nem se esquenta, ele parece um coruzinho quando abre a boca, ele não me blisca, na verdade esse bico dele não é próprio para bliscar, ele se alimenta, comendo mosquitos, insetos, então ele só tem um bico dele e ele é pequeno, a boca é que é enorme, calma amigo, ok, galera, demais né galera, aí cara, isso é um tesouro assim, que, sem explicar, ainda tem pessoas que fazem mal a criaturas como essa, é isso aí, valeu, aí grande asa branca, e aí